Na teoria é uma coisa muito boa o relacionamento aberto, mas acho difícil também. Acho que se relacionar é tão difícil. Por isso que a gente fez um filme sobre isso. Se divertiu? É, ou se machuca quem não sai brincar. Olá, eu estou aqui com a Júlia Rezende, com a Letícia Collin, do filme A Porta ao Lado, que estreia dia 9 de março nos cinemas. A Júlia estava vendo e eu já te entrevistei sete vezes. Só teve um filme seu que eu não te entrevistei, que foi o primeiro Meu Passado Me Condena. Eu fiz todo o resto. Eu sei. Ponte Aélia, que é um dos meus filmes preferidos até hoje. Pera, então você é que faz a gente ter tanta bilheteria. Ele é que é o segredo do sucesso. Eu tento, eu tento. Parece que tem gente nova se mudando para o prédio. Isis. Mari, prazer. E eu amo todos os seus filmes. Eu queria saber o que te atrai num projeto. Acho que sempre os personagens, né? E a narrativa, assim. Acho que pra além da linguagem, do audiovisual, né? Assim, eu sou, pra além de uma espectadora, eu sou uma leitora. Então acho que a narrativa, as histórias são sempre o que me interessam em primeiro lugar. E no caso desse filme, uma história que conversa muito com a gente, assim, né? Eu acho que é um filme que fala ao coração, assim, que provoca muita identificação. Quatro personagens vivendo conflitos extremamente contemporâneos e atuais. A oportunidade de estar de novo trabalhando com a Letícia, minha parceira, que eu tenho essa admiração tão profunda. E o encontro com os atores, né? A Bárbara, o Túlio, o Dan. Atores maravilhosos, assim. Então acho que esse contexto todo, também de quem vão ser os parceiros que vão ajudar a contar uma história, é tudo isso que me motiva. E, Letícia, eu lembro quando eu fui no site Visit, de Um Namorado para a Minha Mulher. Uau! Era um dos seus primeiros trabalhos. Eu falei, essa garota vai longe. E, cara, aqui a atuação nesse filme, onde está meu coração, você está arrasando. Eu queria saber se você imaginava chegar onde você chegou, sei que você também é do interior, como eu. E como você analisa a sua trajetória? Acho que quem tem o pé da terra, da roça, a gente valoriza muito, assim, cada caminhada. E, ao mesmo tempo, eu sou muito grata a tudo o que a arte me trouxe. Especialmente ferramentas para poder lidar comigo mesma. Eu sempre me achei muito estranha. Sempre tive muita dificuldade de estar no mundo. E acho que essa profissão me ajuda imensamente, assim, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, eu sei que tudo é muito passageiro. E que as coisas são momentos. E que o que interessa é o trabalho que a gente faz, os encontros que a gente tem. As histórias que vão ficar eternizadas. Eterno é o filme, é a Mari, é o Porto ao Lado, é o cinema. E eu fico muito, muito grata a essa profissão linda que me levou a sentir tantas coisas, né? Esse filme fala tanto de desejo e de libertação e de a construção de uma sociedade melhor para todas nós, né? Eu acho que, eu quero que todas as mulheres também possam realizar seus sonhos. E poder se sentirem realizadas, felizes, potentes. Às vezes em dúvida também, mas, assim, libertas, seguras, com dignidade. Eu acho que, no fundo, todo trabalho que tem um ponto de vista feminino, ou uma personagem feminina contando história, é uma ferramenta para que a gente viva num lugar com menos violência para a mulher, sabe? Então, nossa, eu fui longe. Mas eu pensei bastante coisa, eu pensei bastante coisa, é por aí. Profundo, foi profundo. E é um tabu, o filme aborda isso. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o relacionamento aberto. Eu acho que a questão é para além da opinião, assim, né? Eu acho que o relacionamento aberto, ele vem cheio de estigmas, né? E de, talvez, estereótipos, assim. Mas eu acho que, independente desse carimbo, do nome, acho que a discussão do filme é sobre como a gente pode reavaliar a monogamia compulsória, né? Porque muitos de nós, a maioria, vive acordos monogâmicos sem nem muito ter refletido sobre isso, né? Não é que a gente escolheu, é que simplesmente é assim que é, é assim que a gente foi educado, né? Então, a gente vai vivendo desse jeito, só que o que a gente percebe é que tem muita hipocrisia nisso tudo, né? Porque as pessoas vão seguir desejando, né? Você, ao casar com alguém, ao fazer um acordo de viver uma vida juntos, né? De compartilhar uma caminhada, você não tem como prometer que você nunca mais vai desejar e nem controlar o desejo do outro, né? E o que a gente faz com esse desejo? E o que a gente quer fazer com o desejo do nosso parceiro, né? Eu acho que essa é a grande discussão, assim, como é que a gente faz pra tolerar a liberdade, a nossa e a do outro, né? Eu acho que esse é o grande desafio, assim, que o filme coloca e que eu acho que a discussão sobre relacionamentos abertos coloca. Eu acho, assim, na teoria, uma coisa muito boa o relacionamento aberto, mas acho difícil também. Acho que se relacionar é tão difícil. Por isso que a gente fez um filme sobre isso. É tão difícil que deu até um filme. Com dois é difícil, né? É, eu acho que o encontro, né? Com a diferença do outro, com a autoridade do outro, a negociar com isso, com o desejo, com o tempo de vida, com o momento que a pessoa tá, se a pessoa tá trabalhando pra caramba, tá trabalhando menos, tá feliz, não tá feliz, quer ter filho, não quer ter filho, não quer ter filho, não quer separar, outro quer estar junto, quer sair, outro quer ficar. Eu acho que isso, mas isso é muito assunto pra vida. A gente precisa de assunto na vida, se entreter. Eu adoro estar junto, eu adoro estar casada, monogamicamente. Mas eu quero ficar junto com ele por muito tempo. Então, eu acho que se a gente tiver que refazer algum ajuste, refazer esse contrato, por que não também, né? Pra poder estar junto com o outro. E você conseguiu descobrir o que você quer? Eu amo o filme que ele traz várias perguntas e nenhuma resposta, né? Porque eu acho que a resposta vai estar dentro de cada pessoa e de cada casal. Eu queria que vocês mandassem um recado pessoal do Cinepop pra assistir A Porta ao Lado no cinema de 19 de março. Gente, Cinepop, a gente fez esse filme com muito amor, a gente rodou na pandemia, mascarados. Foi uma loucura, foi dificílimo, então vocês façam um favor de assistir a gente no cinema. Vocês vão amar e talvez doam um pouquinho, mas eu acho que vai valer a pena. Vocês vão gostar muito do olhar dessa diretora maravilhosa, Júlia Rezende. Todos convidados. Venham ver, gente, nos cinemas a partir de 9 de março. Você não sente culpa, não? Qual o seu problema em seguir as regras, hein, Mariana? Eu te amo.